E a Polícia Civil de Minas Gerais identificou pelo menos 10 suspeitos de agredir jornalistas que trabalhavam enquanto manifestantes eram retirados de acampamentos golpistas em frente ao quartel em Belo Horizonte. As agressões aos jornalistas aconteceram na capital mineira nos dias 5 e 6 de janeiro. Agentes de segurança e outros servidores públicos municipais chegaram a iniciar a desobstrução ao redor do quartel do comando da 4ª Região Militar em 5 de janeiro. Nesse dia, um repórter fotográfico do jornal Hoje em Dia foi agredido e outros foram xingados e intimados por pessoas que estavam acampadas no local e apoiavam a manifestação de caráter antidemocrático. No dia 6, duas pessoas conseguiram na Justiça Estadual o direito de permanecer em frente ao quartel do Exército, o que acabou estimulando outros manifestantes a permanecerem no espaço. No entanto, a Procuradoria-Geral de Belo Horizonte recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu derrubar a decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou imediata desobstrução de todas as vias no entorno de instalações militares da capital mineira. Além disso, decidiu que todos os veículos associados aos protestos fossem identificados e multados em R$ 100 mil. Com isso, novos tumultos foram registrados durante o cumprimento da decisão definitiva. A Polícia Civil então instaurou quatro inquéritos policiais para apurar os crimes de ameaça, lesão corporal, crime contra o patrimônio e associação criminosa. Ao antecipar os resultados preliminares das investigações, o chefe da Polícia Civil, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, destacou que a apuração das agressões a jornalistas está bastante avançada e, em breve, os envolvidos vão ser apontados. Já a delegada responsável pelo inquérito, Sinara Rocha, garantiu ter provas testemunhais e laudos periciais que comprovam o crime. Olha, é um absurdo, não é verdade? Não vão silenciar de maneira alguma a imprensa justamente porque não concordam com o que é dito ou com o que é informado, até porque toda informação passada pela imprensa é passada com responsabilidade, com apuração, não é por WhatsApp. Então precisamos ter muita consciência quando vemos, por exemplo, cenas como esta acontecendo.